Levanta pro café É bom cê estudar Isso não é hora de ficar no celular Eu já me arrependi Das vezes que eu briguei Eu era adolescente Fiz muita merda, eu sei Eu vim agradecer Por tudo que eu não vi Mamãe, eu tô com medo Tá foda, eu cresci Hoje eu acordei Já tinha vinte e três Esperei chamar Silêncio dessa vez Fiz o meu café Mas não é o da senhora Tentei te imitar Mas anjos não tem cópia Eu já me arrependi Das vezes que eu gritei Eu era adolescente Fiz muita merda, eu sei Mas vim agradecer Por tudo que eu não vi Mamãe, eu tô com medo Tá foda, eu cresci Hoje eu acordei Já tinha vinte e três Esperei chamar Silêncio dessa vez Fiz o meu café Mas não é o da senhora Tentei te imitar Mas anjos não tem cópia Mas anjos não tem cópia Tentei te imitar Mas anjos não tem cópia A CIDADE NO BRASIL